Fala aí, Santinhos! Beleza? No vídeo de hoje eu vou estar te ensinando a efetuar a regulagem de válvula do New Civic. Esqueci, esqueci. Aqui. Tem que ficar rico logo, cara. Chega de soco. No vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como efetuar a regulagem de válvula dos motores da Honda. Civic CRV HRV. Nesse modelo, nesse vídeo, a gente vai estar utilizando um motor, um Civic 1.8 2014. O princípio de regulagem para os outros modelos é o mesmo. Você só vai precisar ter as informações das especificações. Vamos lá para o vídeo. Então, galera, agora a gente vai começar aqui a regulagem de válvulas. E como é que vai ser o procedimento aí? Eu vou colocar 0,20 na admissão e 0,25 em escapamento. Ela tem uma variação aí de, se não me falha a memória, de 18 a 22 admissão e 22 a 27 escapamento. Aí a gente vai trabalhar aí 20 admissão e 25 escapamento. É uma folga boa. Como é que a gente vai estar efetuando essa regulagem aí? A gente vai sempre trabalhar no cilindro que tiver em momento de compressão. Aqui agora, para a gente começar, eu vou botar o primeiro cilindro em cima. 1 e 4 nesse momento aqui está em cima. Deixa eu conferir aqui com o meu relógio comparador. Aqui, olha. Estão está em PMS. E aqui eu tenho as quatro válvulas fechadas e aqui dando folga nos balancinhos. Eu sei que esse cilindro aqui está em momento de compressão. É onde eu vou fazer a regulagem. O quarto cilindro, ele não está em compressão. Ele só vai ter aqui duas válvulas abertas e duas fechadas. Então, como é que a gente vai fazer aí agora? Ó, válvula fechada. Eu vou pegar aqui a lâmina de 0,20. E aqui eu vou pegar a lâmina de 0,20. Está um pouco enforcado aqui. Passou muito apertado. O que eu faço? Afrocha a porca aqui, ó. Afrocha a porca. Isso aqui é de 20. Ó. 20 centésimos aqui, ó. Beleza. Apertei aqui, ó. Está correndo a lâmina. Eu vou travar aqui, ó. O balancinho, ó. E vou apertar ele, ó. Apertei. Vou conferir realmente. 20 centésimos. Passou. Bem justo. Vou tentar 25 para ver, ó. Ó, 25. Não, não entra pesado. Então, aqui está ok. Vou passar para o outro. Conferir primeiro. Ó, não entra. A 20. Deixa eu ver. 20. Eu vou afrouxar aqui, ó. Como eu afrouxei, está bem frouxo aqui. Eu vou apertando aqui, ó. Até ele começar a ter contato, ó. Aqui, começou a apertar. Eu paro. 20 centésimos. Aperto aqui. Agora eu vou dar uma conferida. Beleza, justinha. E agora eu vou passar aqui para a válvula de escape. Aqui admissão. Aqui escape. Mesmo procedimento. Afrouxei aqui, ó. Está bem frouxo a lâmina. 25 agora. Beleza, ó. Travei aqui. Vou conferir. Ficou boa. 25. Ó, beleza. Vamos para essa última aqui agora. Confiro. Apertado. Afrouxo. Coloco a lâmina lá, ó. Está bem frouxo, ó. Vou apertando, vou apertando. Começou a travar, ó. Paro aqui. E aperto aqui o balancinho. Beleza. Os quatro aqui estão regulados. Aí, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou colocar o pistão 2 e 3 em cima. Vou girar a árvore de manivelas. Estão bem em cima. Aqui está o 2 e o 3 em cima. E nesse momento aqui, eu vou regular 1, 3, 4, 2. Regulei o primeiro cilindro. Agora, eu vou para o 3, ó. 3. Essas quatro válvulas aqui vão estar fechadas. Aí, ó. Olha o balancinho batendo. Eu posso fazer a regulagem. Vou fazer esse mesmo procedimento que eu fiz no primeiro. Vou dar mais uma volta. Aí, vai novamente, o pistão 1 e 4 ficar em cima, ó. Ó. Pistão 1 e 4 em cima. Aí, agora eu vou regular o 4, ó. Válvula fechada. O balancinho batendo, ó. 4. Vou regular aqui a sequência. Aí, depois eu vou dar mais... Depois que regular esse aqui, eu vou dar mais uma volta. Eu vou botar o pistão 2 e 3 em cima, ó. Ó. O pistão 2 e 3 está em cima. Agora, por último, a gente vai regular o cilindro 2, ó. Então, rapaziada. Está feita aí a nossa regulagem de válvulas. E esse procedimento aqui que nós fizemos, muitos de vocês não vão entender por que que a válvula está fechada e por que que a válvula está aberta. Então, é... Isso aí está relacionado com o ciclo de funcionamento do motor. Admissão, compressão, explosão e escapamento. A regulagem das válvulas, a gente vai fazer individual em cada cilindro. No tempo de compressão. Porque no tempo de compressão, todas as válvulas estão fechadas. Por exemplo, a gente tem o cilindro aqui, 1 e 4 em cima. O primeiro cilindro está em compressão. E o outro cilindro está exercendo um outro tempo. Então, vai ter válvula fechada e válvula aberta. Por isso que tem a sequência da gente estar fazendo a regulagem das válvulas aí que nós fizemos aqui em 3, 4, 2. E se você não tem muito conhecimento ainda desse princípio de funcionamento, eu tenho aqui um e-book na descrição do vídeo que você pode estar adquirindo ele. A dica de hoje foi essa. E até a próxima vez. E até a próxima vez.